Em visita ao Estado, a presidenta Dilma Rousseff inaugura a 30ª edição da Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul. Em Porto Alegre, ela deu o pontapé inicial que marcou o final das obras de reforma do estádio Beira Rio. Parceria entre Parlamento Gaúcho e operadora de celular promove campanha em defesa de pessoas desaparecidas. 30 anos de tradição no litoral norte. Mais de 4 mil amantes da tradição participam da Cavalgada do Mar. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O palco dos Jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre recebeu hoje a aprovação de sua torcedora mais ilustre. A presidenta Dilma Rousseff visitou o Beira Rio esta manhã quando foi recepcionada por jogadores do Internacional e operários que trabalharam na reforma do estádio. Dilma passou a bola para a da Alessandro, que devolveu para ela. Foi o pontapé inicial no estádio Beira Rio, após a conclusão da reforma feita no padrão FIFA. Mas antes disso, toda a atenção da presidenta voltou-se para os operários. Demonstrando humildade com o povo. E é isso que o povo brasileiro precisa disso. E a humildade, o companheirismo da presidenta foi bem legal de ver ela conversando, abraçando, beijando. Para concluir a obra em tempo, Ariel fez hora extra. De domingo a domingo, das sete e meia até as nove, dez horas da noite. Estádio pronto, no entanto, as obras das estruturas temporárias no entorno do Beira Rio ainda não tem data para começarem. Isso vai ser conduzido em conjunto com a Prefeitura e o Governo do Estado. Eu tenho a convicção que com a ajuda de todos, da Assembleia Legislativa, de todos os poderes constituídos aqui no Estado, nós superaremos também essa questão, como outras que já foram superadas ao longo desses últimos dois, três anos. Nós estamos conversando com a Assembleia. Nós temos urgência, obviamente. Queremos ver se, num prazo de dez dias, a Assembleia consegue aprovar essa pequena alteração na lei, só durante a Copa, para que o Inter possa captar esses 25 milhões aí. E a Prefeitura, num acordo com o Ministério Público e o Estado, nós podemos gastar em material que depois fica como legado. Ainda nesta edição, você acompanha a cobertura da participação de Dilma Rousseff na inauguração da Festa da Uva de Caxias do Sul. E uma parceria entre uma operadora de telefonia e a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas Desaparecidas da Assembleia Legislativa pretende alertar e conscientizar para este grave problema. O objetivo inicial da ação é conscientizar os moradores de São Leopoldo, Canoas e Viamão. No Rio Grande do Sul, nós temos 28 rotas de tráfico de pessoas. E nós achamos muito importante, primeiro, atingir esses locais dessas rotas. Essas rotas, elas estão na fronteira, na Serra, na Grande Porto Alegre e em Porto Alegre. Na semana que vem, serão emitidos mais de 200 mil torpedos atingindo a região da fronteira, Uruguaiana, Guaraí e Livramento. Além das mensagens, a Frente prevê para a próxima quarta-feira o lançamento de uma cartilha de prevenção e orientação. A cartilha é mais uma ideia de prevenção e, mais do que isso, de acompanhamento e de orientação, nesse sentido de poder não só sensibilizar na ideia de poder se prevenir, mas também uma orientação de como proceder em caso da pessoa vir a desaparecer. Segundo o delegado Cristiano Resch, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, toda a ação realizada para minimizar o problema é válida. A questão do desaparecido é muito mais que uma questão policial, ela é uma questão de rede de contatos, rede de trabalho. Então, quanto mais tivermos uma teia maior de pessoas envolvidas e engajadas na situação dos desaparecidos, melhor. O próprio DECA tem um trabalho que está sendo feito com algumas redes de televisão para divulgação de fotos de desaparecidos. Nós, na Divisão de Homicídios, já estamos fazendo contatos também para divulgação de nomes, de imagens, em locais públicos como a rodoviária, aeroporto. Isso sempre é bem-vindo. Ainda, segundo o delegado, é difícil fechar números oficiais de pessoas sendo procuradas atualmente, já que 95% são localizadas, não se tornando um caso de polícia. Mas ele ressalta que agir de maneira correta quando identificar uma atitude suspeita, ou quando alguém da família some, pode ajudar e muito o trabalho da polícia. Não tem que esperar 24 horas, 48 horas. Quanto antes for feito o registro, melhor, se caso isso estiver por trás de um crime. A gente pede também, encarecidamente, que a população que registra o desaparecimento venha fazer o registro da localização dessa pessoa, se ela for localizada, para que não fiquemos gastando um esforço investigatório e força policial em caso que já está solucionado. As exportações do Rio Grande do Sul cresceram 4% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo quase 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, as vendas da indústria gaúcha cresceram 21% no primeiro mês de 2013, somando 1 bilhão de dólares. Os destaques no setor foram os embarques de alimentos, derivados de petróleo e máquinas e equipamentos. E já as exportações agropecuárias diminuíram 84% no período, totalizando pouco mais de 22 milhões de dólares, por conta principalmente da retração dos embarques de trigo. Segundo a FE, o Rio Grande do Sul ficou em quinto lugar no ranking dos Estados Exportadores Brasileiros. Veja a seguir. Mais de 4 mil pessoas participam da tradicional cavalgada do mar no litoral gaúcho.